Diretamente da 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, eu estou no stand da Massa e Ferguson e eu vou falar agora sobre o pulverizador MF8125, que traz versatilidade, alta produtividade e também baixo consumo de combustível. Rodrigo, as primeiras unidades do pulverizador já iniciaram a ser vendidas ontem, os primeiros negócios aqui na Expo Direto, qual é o grande diferencial do pulverizador? Nós lançamos o pulverizador na segunda-feira, no primeiro dia da Expo Direto e em primeira mão estamos apresentando o produto para o mercado agrícola. Ele foi muito bem recebido, principalmente pelo tamanho, vão livre, adequado ao que o produtor precisa, todos os trabalhos que a gente fez na região demonstram menor consumo de combustível comparado com os concorrentes, 2.500 litros de tanque, conforto para o operador e segurança e o chassi flexível, que ajuda muito com os terrenos aqui da região. Em termos de tecnologia aqui para a região sul, ele traz algum diferencial dos demais produtos da Massa? Ele hoje acompanha já toda a tecnologia que nós temos no pulverizador maior, que é a telemetria, o piloto, toda a questão de agricultura de precisão que ele já existia. Rodrigo, falando também sobre os outros lançamentos que a Massa e trouxe aqui na Expo Direto, são grandes produtos, grandes novidades para o produtor do Rio Grande do Sul e também demais estados que também se fazem presente na feira? Nós estamos num momento muito especial da história da Massa e nós estamos com o maior número de lançamentos de toda a vida da Massa e Ferguson e aqui nós temos os novos tratores 7700 e 6700, a nova família de tratores da Massa e que vai de 115 cavalos a 250, atendendo o produtor nas suas diversas atividades e tamanhos e também as colheitadeiras, a 4690 apresentado do ano passado aqui no MDA e esse ano uma novidade, a 5690 também dentro do programa MDA para atender o produtor em diferentes situações de colheita. Para Massa e Ferguson, é um momento de otimismo em relação aos negócios ou mercado? Nós estamos bastante otimistas, é a segunda-feira do ano, a tendência vem sendo positiva, o agricultor com um ânimo muito bom, principalmente pela questão de clima que tem ajudado, a questão dos preços das commodities que reagiram positivamente nos últimos dias e isso faz com que o público chegue aqui com humor diferente e nós possamos aqui mostrar a tecnologia e ele possa fazer a aquisição dos produtos com linha de financiamento junto aos parceiros aqui também no nosso estande. Falando em linha de financiamento, você tem alguma condição especial para o produtor rural? Nós temos o consórcio Massa e Ferguson, responsável por um grande volume de negócios aqui na feira, nós teremos amanhã à noite a mega-assembleia do consórcio com 50 contemplações e com certeza esse tem sido diferencial para que o produtor entre no consórcio podendo planejar a sua compra e talvez seja contemplado no evento amanhã. Certo, eu conversei com o Rodrigo Junqueira que é diretor nacional de vendas da Massa e Ferguson. Eu estou na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal. Aline Merladete para o portal AgroLink. Aline Merladete para o Brasil.